Muito boa tarde, é para a AMEC, Associação Música e Educação de Cultura Metropolitana, um prazer e uma honra, esta associação com o município de Óbidos, para a apresentação durante o ano de 2016 de um programa, de uma temporada, digamos assim, de música aqui em Óbidos, temporada que terá a sua sede no maravilhoso Santuário do Sr. Júlio da Pedra. Esta parceria com Óbidos, sob o chapéu Óbidos Vila Literária, e no quadro dessa estratégia de desenvolvimento que utiliza os instrumentos culturais para a promoção da vida da comunidade, parece-nos particularmente feliz e particularmente adequada. E por isso é para nós uma grande satisfação, ainda por cima porque gostamos muito de Óbidos, e portanto é sempre bom ir tocar e produzirmos-nos a lugares que nos são particularmente caros. A Orquesta Metropolitana deu aliás um concerto, por ocasião do primeiro festival literário Fólio, que se realizou no outono passado, e foi um concerto realizado no Santuário, e foi um enorme sucesso, um concerto, tendo sido também bastante agradável para os músicos o próprio espaço do Santuário. Foi isso que nos convenceu que, de facto, o Santuário era um lugar adequado para a realização desta temporada. É muito importante para nós, doutor Mega Ferreira, a possibilidade não de termos atos isolados como tivemos no passado, em que pontualmente a AMEC, designadamente a Metropolitana de Lisboa, esteve no nosso território, em Óbidos, mas de termos um acordo que tenha, digamos, permanência no tempo. Não apenas na dimensão desta temporada, como dizia no início, mas que ela possa perdurar no tempo. A cultura, para nós, não é apenas mais uma área ou uma indústria, como ainda até há bem pouco tempo ouvia falar, a indústria da cultura. Para nós, a cultura é muito mais do que uma única indústria. Ela é a raiz central, o risoma de ativação de todas as áreas de atividade económica. É impensável pensarmos num território que se quer próspero, que se quer de inovação ao serviço do desenvolvimento económico, se não olharmos para o passado, para o que somos, para percebermos para onde podemos ir com esta dita inovação, com esta dita contemporaneidade e, de alguma maneira, que possamos dar lugar a essa inovação para a criação de novos negócios de conforto social a partir da cultura. E, portanto, a Óbidos Vila Literária precisa, neste momento, de uma dinamização cultural que não aconteça apenas em 11 dias, que é o Festival de Literatura do Fólico. Nós precisamos de uma dimensão de, se quiserem, de extremo, de 300 dias de ativação desta estratégia, com vários objetivos. que possamos atrairmos mais ativos, termos mais pessoas, mais opinion makers, a dizer bem ou a dizer mal, mas que possam, também do ponto de vista do contexto do que melhor se faz em Óbidos, que possam ajudar a internacionalizar aquilo que nós somos.